Obviamente que, como eu falei pra vocês, o fisioteste mecha não passou, então por esse motivo ali vai continuar esses tons diferentes no cabelo dela, mas pelo menos ela tá com o cabelo mais acinzentado pra ela sentir se realmente ela vai assumir. E eu vou falar, ela vai assumir, viu? Porque ela ficou linda, ela amou a cor dentro das condições do cabelo dela, não podia fazer nenhum tipo de clareamento e olha que incrível que ficou esse resultado, gente. Eu tô aí texturizando com a tesoura dentada, um cabelo muito fácil de você fazer com a navalhete e olha que sensacional. Olha o sorrisão dela, ó, tá vendo? Que tem a variação de cor, mas era cuidado do cabelo e o cabelo não aguentou. Mas pelo menos é o primeiro passo e ela ficou maravilhosa. Então você viu que eu dei todo o cabelo e agora vou usar o nosso grisalho pra poder intensificar o acinzentado. E aí começamos. O que eu fiz? Eu levei o cabelo dela todo pra trás, só tirei uma franja bem grande em triângulo e vou tirando todo o comprimento na navalhete, ó, como vocês podem perceber. Então qual é a minha dica pra você que quer assumir o grisalho? Você tem um cabelo branco e grisalho e tem mechas, principalmente quem usa cabelo mais claro pros loiros. E quer assumir de uma vez por toda. O ideal é você dar um banho de cor, se sentir com o acinzentado, porque vamos dizer que você não gostou do acinzentado, o que você faz? Você sabe que ele vai sair com o tempo, vai voltando, ficando loiro ou faz uma limpeza. Nesse caso ela quer assumir, só que fizemos o teste de mecha pra poder tirar as manchas, tudo que tinha no cabelo dela, o cabelo dela não suportou. E aí o que eu falei pra ela? Olha, vamos acinzentar o seu cabelo. O loiro vai ficar mais intenso pro grisalho, pro acinzentado. O escuro, ele vai continuar naquele mais escuro mesmo que você já estava. Porém, vai dar um contraste e isso vai fazer com que você se sinta mais confortável em assumir o grisalho sem passar por um processo químico muito grande. E ó, aí eu tô levando todo o cabelo pra trás, eu desfiei bem e daqui a pouco eu vou escovar o cabelo dela e você vai perceber as diferenças de tons, mas o acinzentado tá ali. Mas é muito importante o teste de mecha pra não acontecer nenhum dano. E eu falei pra ela, olha, nós vamos levar em torno de 5, 6 cortes de cabelo, sempre mantendo ele pro curto e rapidamente nós vamos tirar toda a química e você vai estar com o grisalho. Né, isso eu tô contando cada 2 meses de corte, tá? E como vocês podem ver, olha só, aonde era bem loiro, ficou bem acinzentado. Aonde tava o escuro do cabelo dela, ele ficou um tom mais amarronzado. E você pode perceber, ó, aí eu venho com a máquina subindo, fazendo a nuca bem alta no cabelo dela, ó. Olha que lindo, gente, que ficou. Olha que lindo esse corte. Tô dando a navalha pra trás, só separa o triângulo. E aí depois você escova o cabelo, vai desconectando com a tesoura dentada e vem pontuando com a máquina. Aí eu já tô na parte frontal do cabelo dela. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL